Música Primeiro ministro de Cabo Verde inicia a visita oficial de 4 dias a São Paulo em Imbrenso José Maria Neves afirma que a sua deslocação visa reforçar a cooperação entre os dois países Adventistas do 7º dia promovem a abertura do oficial dos clubes A República Centro-Africana já tem novo presidente Faustem doadeira avança eleições presidenciais Estas são as principais notícias para acompanhar já a seguir no Telejornal Música Boa noite O primeiro ministro Cabo Verde Almo encontra-se no país por uma visita oficial de 4 dias José Maria Neves que chegou esta tarde disse que a sua visita a São Paulo em Imbrenso vai permitir rever alguns projetos que o seu país tem com o país e relançar a cooperação entre as duas nações Chegou o voo da TAP e foi recebido na placa do Aeroporto Internacional de São Tomé-Príncipe pelo seu amor o São Tomense Patrício Trovoada Em seguida dirigiu-se a sala VIP onde José Maria Neves e Patrício Trovoada trocaram as primeiras impressões relativamente à cooperação entre os dois países Cooperação esta que será reforçada no quadro desta visita de 4 dias do chefe de governo Cabo Verdeano a São Tomé e Príncipe É uma oportunidade para o reforço das relações entre Cabo Verde e São Tomé e Príncipe são dois países com laços muito fortes e que devem continuar a trabalhar para que as relações sejam cada vez mais sólidas nós tivemos recentemente a visita do Sr. Primeiro Ministro a Cabo Verde podemos conversar sobre vários aspectos relacionados com o reforço da cooperação há alguns projetos em curso entre os dois países A agricultura e a educação são duas das principais áreas em que São Tomé e Príncipe e Cabo Verde têm explorado nos últimos tempos mas com a recente visita do chefe de governo São Tomé e Patrício Trovoada a Cabo Verde e agora com a visita de José Maria Neves o governante cabo-verdeano está convicto que essas relações serão mais abrangentes e intensas As nossas relações vão reforçar-se ainda mais Cabo Verde já tomou a decisão de criar uma embaixada aqui e designar um embaixador São Tomé também vai criar uma embaixada em Cabo Verde de modo que gradualmente vamos criar nas condições para reforçar ainda mais essas relações Depois de falar à imprensa na parte exterior do aeroporto José Maria Neves recebeu boas-vindas da comunidade cabo-verdeana em São Tomé e Príncipe e em seguida deixou o aeroporto acompanhado pelo Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural Teuturico Campos Nesses quatro dias José Maria Neves tem uma agenda preenchida de destacar os encontros com as autoridades nacionais deslocação à região autónoma do Príncipe e encontro com as comunidades cabo-verdeanas no país A comunidade cabo-verdeana em São Tomé e Príncipe é uma das mais importantes no exterior disse José Maria Neves que voltou a agradecer o Governo do São Tomé pela atribuição da nacionalidade aos cabo-verdeanos e seus descendentes em São Tomé e Príncipe Temos aqui uma importante comunidade cabo-verdeana das mais importantes comunidades no exterior e aproveito a oportunidade para estar com a comunidade e podermos dialogar um pouco sobre a sua inserção aqui e sobre as perspectivas da sua afirmação recentemente o Governo de São Tomé tomou uma medida a todos os títulos meritórios que é de atribuir a nacionalidade a todos os cabo-verdeanos residentes aqui seus descendentes e portanto nós queríamos a todo o tempo agradecer por esta medida mas também recentemente o Governo do Cabo Verde tomou a decisão de garantir que todos os cabo-verdeanos que quisessem ter a sua nacionalidade cabo-verdeana e pudessem ter a sua documentação pudesse estar completamente isento de emolumentos e de todas as despesas associadas No quadro da visita do Primeiro-Ministro Cabo-verdeano ao país José Maria Neves tirá esta segunda-feira um tete-a-tete com o Sr. Malgo o Santo Mense Patrício Trovada Antes deste encontro o Primeiro-Ministro Cabo Verdeano será recebido no Palácio do Governo com honras militares e os dois Primeiro-Ministros farão uma declaração à imprensa José Maria Neves também será recebido esta segunda-feira pelo Presidente da República Manuel Pinto da Costa e pelo Presidente da Assembleia Nacional José da Graça Diogo O chefe do Governo Cabo Verdeano vai se deslocar amanhã à Câmara Distrital de Mesóis e visitará o Centro de Investigação Agrícola e Tecnológica SEAD e o Complexo de Abastecimento e Tratamento de Água do Rio do Ouro Pequeno José Maria Neves vai visitar também o Centro de Formação Profissional Brasil São Tomé e Príncipe Os cristãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia reuniram-se este fim de semana para celebrar a abertura oficial dos clubes trata-se do encontro dos órgãos que compõem o Departamento Juvenil da Associação Adventista para o ano de 2016 O espírito de entusiasmo e louvor marcou esta cerimónia que a juventude adventista considera de capital e importância É o início de uma nova temporada e que o tema este ano é bem importante para nós os jovens porque é mais que paixão nós temos que ter paixão para as nossas atividades e ter paixão para o concurso também Durante o evento foi feita as apresentações de diversos grupos da congregação mais que paixão foi o tema escolhido para este ano Jordão das Neves líder juvenil falou-nos dos valores à volta deste tema O primeiro jovem a nível nacional escolheu o tema mais que paixão Nós sabemos que a juventude hoje fala muito sobre paixão É uma juventude apaixonada por tudo pelo conhecimento pela tecnologia por tudo mas nós esperamos que a nossa juventude que a juventude adventista não vive só a paixão que algo seja mais seja por amor que toda a sua vida tudo o que ele vem a fazer seja feita por amor e essencialmente o seu relacionamento com Deus e com a igreja amor não seriam apaixonado por Deus apaixonado por igreja porque essas coisas não garantem a salvação o que garante a salvação e o que garante a salvação é o nosso relacionamento afetivo o nosso amor para a ponte uma vez oficializada a abertura dos clubes para o presente ano várias atividades serão realizadas pelos jovens tais como o grande ódio entra-se com uma reação em retiros espirituais acampamentos caminhadas atividades sociais tudo que venha enriquecer os jovens tanto espiritualmente quanto socialmente juventude adventista na cerimónia de abertura oficial dos clubes atividade que decorreu na cidade da Trindade distrito de Mezocha segunda parte do telejornal o governo entregou equipamentos desportivos a sete federações desportivas a entrega enquadra-se na segunda fase da política do executivo de massificação do desporto do país é o primeiro lote de equipamentos que o governo através da direção dos desportos coloca à disposição das federações desportivas nesta primeira fase os beneficiários foram as federações de basquetebol andebol voleibol tênis tênis de mesa taekwondo e de atletismo para além das federações no seu nacional também foi contemplado este é um desafio que o governo portanto assumiu e nós vamos levar portanto a cabo durante este ano de 2016 e não só a entrega de materiais das federações portanto além dos materiais que nós decidimos colocar de exportação das federações vamos também colocar em mês portanto financeiro de exportação das federações para que elas possam portanto praticar como se sabe em 2018 Santo Meio Príncipe vai assumir um grande desafio que é a organização de jogos do juvenil da Cplp e para isso é necessário que a prática desportiva portanto a pensar já nesse grande desafio tenha lugar já a partir de agora por isso os meios serão necessários para que sistematicamente nós colocamos a discussão das federações para que essa nossa ambição possa se transformar numa realidade A entrega desses materiais é a segunda etapa da política de governo de massificação do desporto no país que começou com a construção das infraestruturas desportivas em todos os distritos e na região autónoma do Príncipe Esse representa um primeiro loto de materiais colocando a disposição das federações para promover a prática desportiva portanto sabe que nos últimos tempos o governo fez um grande esforço no sentido de criar condições básicas para a promoção de práticas desportivas portanto criando condições de acesso ao nível de todos os distritos do país e as instalações estando prontas há necessidade e agora nós partimos para novos desafios portanto que é criar condições para que efetivamente a movimentação a massificação possa acontecer ao nível dos distritos é pela primeira vez que algumas dessas federações recebem equipamentos desportivos ofertados pelo governo por isso agradecem pelo gesto nós a federação do voleibol estamos nesse momento a apostar na massificação da nossa moralidade então a entrega desses materiais pela direção geral de esportes em certa medida contribuirá para esse processo que nós estamos a implementar agora que é a massificação do voleibol nacional é a primeira vez que beneficia de materiais por parte do governo sim é a primeira vez não me recebi da federação internacional mas pela parte do governo é a primeira vez é sempre uma mais valia quer a quer não nós temos especulares materiais os materiais para a prática de esporto no país são caros e é claro que se o governo continuar assim a dar sempre essa ajuda para que nós possamos desenvolver as nossas modalidades claro que são sempre bem vindos é claro que nós queremos sempre mais atendendo que os jovens hoje tenham a vontade de praticar desporto e é claro que se nós tivermos essa entrega de materiais com uma certa regularidade podemos enfim responder a ansiedade por parte desses jovens e também massificar as nossas modalidades sobretudo na escola o governo pretende atualmente dinamizar o desporto e sem dúvida nenhuma que com esses materiais vão nos ajudar a impulsionar mais a dinâmica do desporto em geral todas as federações que cá estiveram e em particular a minha federação obviamente com isto vai nos ajudar imenso para além dos materiais desportivos o diretor dos desportos garantiu que o governo está a criar condições para colocar verba à disposição das federações para que as mesmas possam cumprir as suas agendas desportivas este fim de semana arrancou o campeonato nacional de basquetebol a prova organizada pela federação sabonense da modalidade visa massificar esta prática desportiva no país é o regresso do basquetebol ao campo do ensinência remodelado ultimamente pelo governo o ensinência ganhou uma nova imagem em algumas condições para a prática do desporto placar eletrônico tabelas de fibras equipas vestidas a rigor são novidades deste campeonato nacional do basquetebol depois de 5 anos de interregno este é o início do espécie de um longo percurso nós ficamos portanto no interregno cerca de 4 a 5 anos com muitas dificuldades desde infraestruturas menos econômicas hoje tivemos apoio da CST do comitê olímpico do governo que permitem nós darmos esse arranque do campeonato que esperamos que venha prolongar-se por muito tempo tempo é o que Guilherme Nato presidente do organismo que rege o basquetebol nacional precisa para massificar a prática da modalidade no país e fazer do basquetebol nacional uma potência a um nível internacional para achar o principal objetivo prende-se com a participação nos próximos jogos da sua região zona 4 não é por acaso que temos hoje os atletas que muitos fizeram competições internacionais dentro da CPOP hoje estão mais velhos claro que tem uma certa experiência mas quanto maior rodagem tiverem melhor é melhor será a competitividade e esse é o nosso objetivo amanhã poder haver o intercâmbio com os países vizinhos estamos aqui no Gabão em Guiné-Equatorial organizar torneios aqui no nosso país de maneira a publicitar mais a modalidade e também torná-la mais atitosa para os jovens não é? é nosso objetivo massificar o basquetebol e para isso hoje estão a ser construídos os podes esportivos que pensamos nós no futuro próximo começar a utilizá-los fazer jogos não só aqui no Parque do Exenésia mas também a nível de todas as regiões gostávamos de ter também o basquetebol no Príncipe estamos a trabalhar para isso assim que for criado o polio esportivo também no Príncipe é claro que temos uma associação na região e queremos que também no futuro próximo teremos o basquetebol a ser disputado na região Antônio do Príncipe o governo fez-se representar nesta cerimónia de arranque do campeonato do basquetebol pelo titular da Juventude e Desporto Marcelino Sanches garantiu que o governo pretende massificar a prática do desporto aproveito a oportunidade para felicitar o senhor presidente pela organização deste campeonato porque sabemos que as atividades desportivas começam nas escolas e nos clubes e o governo está empenhado em prover o país de infraestrutura para que esses jovens das federações possam descentralizar a prática desportiva em Santo Meio Basquetebol foi noutros tempos a imagem de marca do campo do ensinência por isso o regresso do campeonato da modalidade constitui motivo de alegria por parte daqueles que praticam e apreciam o desporto de bola sexto As equipas já vêm treinando há bastante tempo e fazia falta este campeonato de modo que as equipas possam ganhar mais experiência poder demonstrar aquilo que vem sendo que tem estado a treinar e também o convívio que podemos fazer entre as equipas as diferentes equipas que estão neste campeonato E neste campeonato participam oito equipas O jogo inaugural colocou frente a frente os rapazes de reboque e o desportivo e sinésia No entanto o destaque vai para a equipa dos cotas mais velhos uma espécie de velhas guardas do basquetebol nacional Vamos agora rever as principais notícias que marcaram a semana no espaço retrospectiva A semana começa com a Assembleia Nacional aprovar a lei de proteção civil e bombeiros e a lei de proteção de dados pessoais No mesmo dia empresários portugueses no ramo agroalimentar manifestavam o interesse de investir em São Tomé e Príncipe A delegação visitou o país com o objetivo de estudar as possíveis áreas de investimentos e porcerias com empresas locais Na terça-feira o GXU lançava a plataforma de Neto que permite a constituição de uma empresa em menos de uma hora Uma iniciativa que contou com o apoio do Banco Mundial e do Millennium Schlange Corporation Investimento que tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios no país Nesse mesmo dia o primeiro-ministro Patrícia Trovoada recebia em audiência o embaixador da Suíça O encontro serviu para as duas partes analisarem o futuro da cooperação entre os dois países O presidente da República Emanuel Pinto de Costa recebia também os cumprimentos dos representantes do corpo diplomático acreditado em São Tomé e Príncipe por ocasião do Ano Novo Ainda na terça-feira foram impulsados os novos membros do Conselho Superior de Imprensa a tomar a deposta da nova direção que continua a ser liderada pelo juiz José Leia e Patrick López decorreu na Assembleia Nacional Representantes da Câmara de Comércio Indústria, Agricultura e Serviços discutiram com a delegação de empresários portugueses chefiadas pelo presidente da Câmara Agrícola Lusófona questões que se prendem com o comércio bilateral entre São Tomé e Príncipe e Portugal A Ingemarapa em parceria com a Direção-Geral do Ambiente entrega aos pescadores de diferentes comunidades pescatórias da Ilha do Príncipe materiais de navegação e segurança marítima no quadro do projeto Mudanças Climáticas Donativo conseguido com o financiamento de 4,1 milhões de dólares do Banco Mundial A Unidade de Proteção de Dirigentes do Estado conta com mais de 50 novos agentes A cerimônia de incorporação desses novos agentes foi feita pelo Primeiro-Ministro e Chefe do Governo Patrícia Trovoada Quinta-feira fica marcada com o regresso do Primeiro-Ministro e Chefe do Governo ao país após 24 horas de visita de trabalho à Guiné Equatorial O relançamento da cooperação entre os dois países constituiu o foco da visita Nesta viagem o Chefe do Executivo esteve acompanhado dos Ministros de Infraestrutura Recursos Naturais e Meio Ambiente e dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Arrancava ainda no Palácio dos Congressos o 7º Fórum Os Ófimos das Comunicações O evento organizado pela Associação dos Reguladores das Comunicações e Telecomunicações da Cplp teve por objetivo o debate sobre os desafios da economia no mundo digital A Polícia Nacional é reforçada com fardamentos e equipamentos Este donativo surge no âmbito da cooperação entre São Tomé e Príncipe Portugal a nível de instituições policiais A Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe poderão vir a criar uma zona conjunta de exploração de petróleo Este é um dos resultados da visita de trabalho do Primeiro-Ministro Patrícia Trovoade a Melabo Ainda na sexta-feira a Agência Nacional de Petróleo e a Equator Exploration assinava um contrato de partilha de produção do Bloco 12 na zona econômica exclusiva de São Tomé e Príncipe no valor de 2,5 milhões de dólares O contrato assinado resulta dos direitos adquiridos pela PGS em 2001 e posteriormente transferido para a Equator Exploration antes do primeiro leilão de blocos pela Agência Nacional de Petróleo em 2010 São Tomé e Príncipe assumiu a presidência da Associação de Reguladores de Comunicação e Telecomunicações da Cplp A decisão saiu do 7º Fórum Osófone das Comunicações que terminou esta sexta-feira na capital do país Cerca de 1.600 cantoneiros retomaram as suas atividades no GIME grupo de interesse de manutenção das estradas depois de um mês de paralisação sendo a primeira vez que o programa é financiado pelo Orçamento Geral do Estado e está avaliado em 900 mil euros E assim concluímos o Telejornal em nome de toda a equipa boa noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri